Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando também. Hoje eu trouxe para vocês uma proposta de brincadeira. E para essa brincadeira, vocês não vão precisar de material algum. Vocês vão precisar apenas das suas mãozinhas. Eu vou cantar duas músicas para vocês, vou ensinar para vocês, tá bom? E vocês aí de casa vão fazer. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é a primeira. Depois eu vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem. Olha só! Peito, estrala, bate. Pepeito, estrala, bate. Peito, estrala, bate. Pepeito, estrala, shh! Agora é com vocês. Quando eu falar peito, bate no peito. Estrala, estrala os dedos. Bate, ó. Bate palma, shh! Ó, dedinho, shh! Vamos lá? Devagar, hein? Vocês aí de casa vão me acompanhar. Chama a mamãe, chama o papai, chama todo mundo para brincar juntinho com a gente. Vamos lá? Devagar, hein? Peito, estrala, bate. Peito, peito, estrala, bate. Peito, estrala, bate. Peito, peito, estrala, shh! De novo! Peito, estrala, bate. Peito, peito, estrala, bate. Peito, estrala, bate. Pepeito, estrala, shh! Quase errei! E vocês aí de casa estão conseguindo? Devagarzinho, hein? Peito, estrala, bate. Peito, peito, estrala, bate. Peito, estrala, bate. Peito, peito, estrala, shh! Rapidinho agora, todo mundo! Peito, estrala, bate. Pepeito, estrala, bate. Peito, estrala, bate. Pepeito, estrala, shh! E aí, vocês gostaram? Então, vamos para a segunda música. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? A segunda música, eu vou deixar no link aqui abaixo para vocês acessarem. O nome da música é Soco, Soco, Bate, Bate. Todas as vezes que falar soco, vocês vão fazer assim, ó. Soco, soco. Quando falar bate, a mãozinha aberta bate, bate, bate. Quando falar vira, vira, vocês vão virar a mão e vão bater assim, com as costas da mão aqui, tá bom? Vocês podem fazer com alguém. Vocês podem fazer sozinho aqui, ó. Só imaginando. Vocês podem fazer sobre uma superfície. Vocês podem fazer sozinhos aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer rapidinho primeiro. Depois eu vou fazer devagar para vocês me acompanharem. Vou fazer no A. Olha só. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Vou fazer na parede para vocês darem uma olhada. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate. Soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. e o grau de dificuldade vai aumentando de acordo com cada criança. Vocês podem cantar devagarzinho ou então vocês podem cantar bem rápido como eu consigo cantar. E agora eu vou ensinar para vocês. Devagar, hein? Vamos lá? Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, soco, bate, soco, vira, vira. Soco, soco, bate, soco, vira, vira. Soco, soco, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, bate, vira. E essas foram as sugestões de brincadeiras de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!